Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Anilson Ribeiro, mais uma vez é um prazer estar contigo, olha só! Hoje eu quero falar da Roçadeiras 4 Tempo e o título que você viu você pode achar meio assustador, mas realmente é isso mesmo. Estou aqui neste canal desde 2017, mês 3 ou 4 parece, de 2017, mas trabalho com máquinas há bem mais tempo do que isso. E durante essa jornada toda eu percebi algumas coisas sobre as Roçadeiras 4 Tempos que são bem desagradáveis para você usuário. Então eu quero te falar tudo isso aí nesse vídeo de hoje. Quero te convidar para inscrever no nosso canal. Se gostar dos nossos vídeos, deixa o sininho acionado porque sempre temos novas dicas aí para você e compartilhe com seus amigos. Também quero lhes apresentar o nosso curso completo, Concerto de Roçadeiras, para você que não quer depender de outras pessoas para que o seu negócio flui, para que o seu trabalho tenha êxito, não é verdade? Então vamos lá! Sobre a máquina 4 Tempos. Eu vejo muitos comentários aí das pessoas já adiantando um pouquinho daquilo que eu vou falar aqui. Mas o que eu quero explanar nesse vídeo é algo de pesquisa mesmo. Eu tenho vários amigos mecânicos e sempre quando eu passo por suas oficinas que a gente começa a trocar ideias, quando toca no assunto das Roçadeiras 4 Tempos, a primeira coisa que me fala é que, olha, nem pegar para consertar eu quero, não gosto. Agora, se você for lá numa autorizada da Ronda, eles não vão falar isso. Se você for lá numa autorizada da Maquita, eles não vão falar isso porque eles vendem as roçadeiras 4 Tempos, tá certo? Mas quando você compra que vai para a realidade, aí já é outra coisa. Aí já não é mais bem como era antes. É mil razões para não ter uma roçadeira 4 Tempos. Isso significa que é o limite. Eu tenho todas as razões para não ter uma roçadeira 4 Tempos. Por essa razão é que é o título do vídeo. Mil razões para não ter uma roçadeira 4 Tempos. Ah, mas você já deve ter vendido essa roçadeira. Já vendi e vendo até hoje, se você quiser. Até hoje, se você quiser uma roçadeira 4 Tempos, se você insistir, eu te vendo. Porque eu tenho um parceiro que tem essa máquina. Mas a gente vende para a pessoa que insistiu querendo e ele entendeu que ele pode superar todas as razões para não ter uma roçadeira 4 Tempos. Primeira razão, você não vai encontrar a peça dessa roçadeira em nenhuma das oficinas que você for levar ela para você fazer a manutenção dela. Principalmente se for em cidade de interior. Você não vai encontrar de maneira nenhuma. Se você encontrar lá na Honda ou na Maquita ou em outra marca e outras marcas aí que vendem a roçadeira 4 Tempos, o valor vai ser bem alto. Você pode tirar por uma partida de uma roçadeira 2 Tempos. Valor. Vou colocar aqui R$40, R$50. Se você for comprar uma da 4 Tempos, R$150 daí para frente. Vamos colocar aqui. Se eu bati o motor da minha roçadeira 2 Tempos. Eu vou colocar aqui. Você acha no Mercado Livre alguns fornecedores que vendem a parte de cima do motor da roçadeira 2 Tempos? O que vem na parte de cima do motor 2 Tempos, Anilson? Vem ali. Olha a parte de cima do motor 2 Tempos. Olha só. Camisa. Pistão. Anéis. Pino. Vela. A gente coloca vela porque ninguém vai fazer o motor da roçadeira para não colocar vela. A parte do motor de cima que é praticamente a única parte que vai bater. Se você usar sem óleo. Se acelerar demais. Se ela já deu vazamento. Já usou demais. Já passou da hora. Praticamente a parte de cima que você vai trocar. Eu tenho muitos anos que trabalho com roçadeira. Ainda não fiz a parte de baixo de uma roçadeira 2 Tempos. Ainda não fiz. Não é brincadeira. Eu nunca comprei um kit virabrequim. Que é o kitzinho ali. Que é a parte lá de baixo da máquina. Eu nunca comprei para mim trocar. Entendeu? Eu desmontei uma máquina nova uma vez. Vendi todas as peças dela. O kit virabrequim está ali guardado. Está lá. Que é a biela e o virabrequim. Por isso que a gente fala que é kit virabrequim. Ninguém desmonta isso. Quando você compra já vem montado ali. Pronto. Quando você precisa. Talvez ele pode começar a bater muito ali embaixo e tal. Não sei. Eu comigo nunca aconteceu isso ainda. Então a parte de cima você vai gastar da roçadeira 2 Tempos. A parte de cima da roçadeira 2 Tempos. Você vai gastar mais ou menos aí. R$120 para você comprar esse kit. Se ela for pouca e cilindrada. R$43. R$150 para você comprar. Se ela for de R$52 acima. Você compra a parte do motor completo. E para você trocar. Se você já fez o nosso curso. Você sabe que. Na parte do motor. São quatro parafusos. Que você vai usar. E mais nada. Para você tirar. O kit cilindro. A camisa melhor. Para você tirar a camisa. E colocar a novinha ali. E montar quatro parafusos. Simplesmente assim. E aí essa parte aqui do coletor. Você tem que tirar. Colocar. Escapamento. Tirar e colocar. Mas nós estamos falando. Isso aí você já sabe fazer. Até quem não é mecânico. Sabe fazer. Nós estamos falando. Da parte para fazer o motor. Dois tempos. Quatro parafusos apenas. Se você tem um kit reserva. Ali guardado. Dentro da sua. Mala de ferramentas. E está lá na roça. Trabalhando. Você faz o motor dela. Ali dentro de 20 minutos. Dentro de 20 minutos. Você faz o motor da sua máquina. Agora vamos. O porquê não ter a quatro tempos. Porque dificilmente. Se você não for um mecânico de moto. Você vai aprender. Porque não tem os cursos aí. Te ensinando. Ela é bem semelhante com a moto. Quatro tempos. A roçadeira. Quatro tempos. Mas vamos lá. Quando você chega em uma oficina. Do camarada que conserta a moto. Ele não vai pegar a roçadeira. Porque ele não tem peça. Lá ele tem peça de moto. Ele não vai pegar. E ele tem um monte de motos ali na frente. Para ele consertar. Ele não vai pegar a sua roçadeira. Você vai em uma oficina de máquinas. Dois tempos. A maioria das pessoas não sabem fazer. Porque não é só trocar. O kit cilindro. O kit cilindro não é só trocar. Aí. Ela tem. Ela não tem. Ela trabalha. É. Com corrente de comando. No caso. Ou a quatro tempos. É uma correia dentada. É uma correia dentada. Bem semelhante. A correia dentada de carro. Que usa a correia dentada. Ela tem. Ali. As válvulas. Ali. Ela vai trabalhando. Igualzinha a quatro tempos. Entendeu? Ela tem aquele sistema completinho. Pronto. Ela tem o sistema completinho. Da quatro tempos. Do motor. Quatro tempos. Da moto. Embora bem reduzido. Mas. Tudo igualzinho. O sistema. Ali. E quando você chega. No camarada. Que conserta dois tempos. Dificilmente. Ele sabe. Consertar a quatro tempos. Quando ele sabe. Consertar a quatro tempos. Ele não quer pegar. Pelo valor das peças. O dono da quatro tempos. Deixa. Quando ele vai fazer o orçamento. Ele não volta lá. Nem mais. Nem para pegar a máquina dele. Você entendeu? Porque é muito caro. Eu vou dizer que. Você vai gastar. Em média. Mil reais. Para fazer o motor. De uma roçadeira. Quatro tempos. Enquanto. Dá dois tempos. Você gasta aí. Estourando. Tudo. Tudo. Duzentos e cinquenta reais. E é rápido. E o outro. É demorado. E não tem quem faz. Outra razão. Para você não ter. Uma roçadeira. Quatro tempos. Outra razão. Outra razão. Aqui eu não estou especificando marca. Tem gente que detona. A Ford. Ranger. Detona a Frontier. E detona mesmo. Porque realmente. O negócio. É meio desajeitado. O sistema ali. Você entendeu? Eu já bati o motor. De uma Frontier. Nunca mais. Eu quero uma. Nem de graça. Nem de graça. A não ser que for zera. Lá da loja. Os dois anos. Um ano de garantia. Aí já é outra coisa. Depois cai na mão do pobre. E o coitado. Se dana. Todinho. Todinho. Então. Mas o tema não é esse. Eu estou falando. Tem muitos mecânicos. Que ele já. Detona mesmo. Essas caminhonetas. E aconselha as pessoas. Não comprar. Porque quem conserta. Conhece. Sabe como que é. Então os fabricantes. Deveriam fazer coisas. Favoráveis. Ao usuário. E também. Seria fácil. Para o mecânico. Consertar. Encontrar peças. E tal. Então. É. Detalhe é esse. Outra razão. Que eu quero. Te passar. Para não ter uma roçadeira. Quatro tempos. Muitos. Perguntam assim. E. Ela não precisa. Usar óleo. Né. Ela não usa óleo. Ela usa óleo. Sim. Ela não usa o óleo. Dois tempos. Mas ela usa o óleo. Quatro tempos. Não é na gasolina. Mas é no carto. Ela usa óleo. Sim. Tem gente que compra uma roçadeira quatro tempos na internet. Liga para mim. Comprei. E agora? Pode funcionar só com gasolina? Não. 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 Não funciona só com gasolina. Tudo tem que se lubrificar. Ela coloca óleo no carto. Ela é fácil de funcionar aqui? Nada, meu amigo. Não tem nada fácil de funcionar. Dois tempos. Difícil de funcionar. Não. Eu vou te fazer uma pergunta aqui. Por que que você acha que enquanto o mercado brasileiro, talvez o mercado lá fora trata melhor a quatro tempos. Mas, por que que você acha que enquanto a gente vende mil máquinas dessas aqui, dois tempos, no mercado brasileiro, vende uma quatro tempos ou até mais de mil para vender uma quatro tempos. Por que que você acha? Por causa do preço, essa roçadeira quatro tempos importada que tem por aí a mil e trezentos reais por aí, ela não tem nenhuma diferença da ronda que está lá na ronda lá a três mil e poucos reais. Não tem. É o mesmo produto. Não muda nada. O problema é que na hora que vai consertar, não tem como. É descartável. Há dois tempos, outra razão para você não ter uma roçadeira quatro tempos, você quer que quer uma roçadeira, que tem uma autorrotação. Por que? A lâmina dela não é, que corta, não é uma navalha de rapa-barba. Ali não precisa amolar. Ali ela é tipo tesoura. O jeito de amolar as lâminas da roçadeira é diferente. Não é tipo uma faca de cortar carne, não. Ela é diferenciada. Entendeu? Ela corta, é no vácuo, ela quebra. É na pressão. Tem que ter muita rotação para isso. Muita rotação. Você está entendendo? E aí, quando você acelera uma roçadeira quatro tempos, se você estiver perto de uma roçadeira quatro tempos, se você tiver condições de colocar uma roçadeira quatro tempos junto com uma roçadeira dois tempos, quando você vai aqui na roçadeira dois tempos, principalmente se for uma touro, sessenta e duas cilindradas, que é um motor robusto, é onde você bate e ela vai em cima aqui. Eu estou falando aqui da touro. Inclusive, se você quiser comprar, é só entrar em contato com a touro ou procurar nos sites de vendas. Você vai encontrar a touro no Magazine Luiza, no Mercado Livre, por aí você vai encontrar, porque realmente eu não trabalho com site. Mas eu sou parceiro da touro, ela tem nos sites para vender. Agora, se você quiser comprar comigo aqui, olha o telefone aí, será um prazer. Eu sou um parceiro que vendem as máquinas da touro também. Se for uma máquina da touro, robusta, enquanto você acelera, ela vai lá na última. Você sabe? Você sabe entender o que significa o último estágio? Último estágio? Ela chegou. Último. Ela não vai mais, ela chegou no último estágio. Essa vai com muita rapidez. Agora, quando você aperta a aceleração da quatro tempos, é como aquilo que termina sem o momento de terminar. Eu trabalho com música, sempre eu gosto de, para deixar a saudade mesmo assim nos dedos, sempre eu termino uma música em uma nota, aonde o ouvinte pensa que não vai terminar. Aquilo é para deixar a desejar. A roçadeira quatro tempos, quando você vai acelerando, ela vai... Ela tinha que fazer assim... Pronto. Chegou onde tinha que chegar. Só que ela só vai assim, olha... Ela falta aqui... Ela falta isso. Aí ela fica ali. Deixa a desejar. Então, ela é frouxa. Frouxa a roçadeira quatro tempos. Ela é frouxa. Enquanto essa aqui vai lá na última. E o detalhe é o seguinte. Todas as roçadeiras, com muito tempo de uso, muito tempo de uso, ela pode ir perdendo a compressão do motor. Essa aqui é com muito, 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 muito tempo de uso. Há quatro tempos. Começa a usar, ela já vai perdendo a compressão. Aí você vai lá na agulha da injeção. Rumba regular. Vai naquele pininho, que eu já ensinei muito regular. Ela válvula, regula válvulas. E regula, e você já não acha mais o ponto dela, porque... Acha o ponto, mas acha que não achou, porque ela está frouxa. Ela vai perdendo a compressão. Aí ela, ao invés de... Essa aqui já faz assim. Lá no final. Ela normal já é assim. Ela não vai. Deixou a desejar. Aí você vai usando, ela vai. De repente, ela vai ficando ruim para funcionar. Ela vai ficando ruim para funcionar. Pegou um capimzinho a mais, ela não vai. O dono de roçadeira quatro tempos sabe do que eu estou falando. Já usei um ano e meio, mais ou menos, uma roçadeira quatro tempos. E converso com muitos mecânicos. Tem mecânicos amigos meus aqui em Goiânia. Morei em João Pessoa. Pessoal da Fri Motores. O Alisson, que trabalhou na Fri Motores. Tem a oficina dele lá também. Muito meu amigo. Profissional, João Pessoa. O Alisson. Entendeu? Não quer ver roçadeiras quatro tempos na sua frente para consertar. Por causa destes problemas. Então, quando você for comprar uma roçadeira, assista este vídeo para você poder avaliar. Você quer algo simplificado para a sua vida ou quer algo complicado para a sua vida? Meu amigo, a gente não tem tempo para estar andando correndo atrás de... Ah não, é porque não usa óleo. Usa óleo sim, meu amigo. Ah, porque é mais fácil de pegar. Não é porque é mais fácil de funcionar não, meu amigo. A roçadeira quatro tempos, a dois tempos, simplesmente é você saber usar. Simplesmente, você vai funcionar ela rapidamente e não vai ter problema nenhum. Tá certo? Mil razões para não ter uma roçadeira quatro tempos. Todas as razões para não ter uma roçadeira quatro tempos. Dois tempos é a melhor opção. A marca que você quiser comprar, você escolhe. Claro, por que que você acha... Vamos lá, vamos bater só um papinho para a gente finalizar. Sabe aquela marca muito conhecida no Brasil? Aquela marca que é cara, sempre a gente fala aqui, a Estil. Para você pensar, por que que você acha que ela não fabrica quatro tempos? Por que que você acha? Não conta. Então, vamos lá.